Meu Deus, vários vilões roubaram todos os veículos da Patrulha Canina E agora a missão do Ryder é tentar recuperar todos esses veículos e escondê-los em um local secreto Será que o Ryder vai conseguir fazer essa façanha no vídeo de hoje? Fica até o final, já vai deixando o seu joinha pra ele conseguir E agora bora pro vídeo Eita preula, olha ali Galera, parece que o Haroldo roubou o carro da Patrulha Canina do Ryder O quadriciclo Haroldo, eu vou ter que tentar espioná-lo para tentar pegar o meu carro Olha, o meu quadriciclo está novinho Agora eu vou terminar de arrumar esse quadriciclo Aqui vou colocar um dispositivo secreto e o Ryder nunca vai encontrá-lo Galera, o Ryder tá indo quietinho pra tentar recuperar o quadriciclo dele Vamos ver se ele vai conseguir pegar o quadriciclo do Haroldo Aqui pelo menos o Haroldo... Ai, cuidado, cuidado, cuidado Será que o Haroldo vai subir em cima do quadriciclo? Ai, tomara que não Galera, tomara que... Olha só, super bom Ah, não, 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 Ryder Ryder, devolve Galera, olha isso O Ryder acabou de roubar o seu quadriciclo do Haroldo E agora ele vai esconder o quadriciclo em lugares secretos E ele vai fazer isso com o Tom... Uou, o Haroldo tá atrás Ai, corre, Ryder Ai, caraca Ai, caraca Uhul, cabecinha Uou, 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 uou Aaaaah Haroldo, você não vai pegar os meus veículos, seu marginalzinho Ai, sai da frente Ai, toma Esse veículo é meu Ai, não, 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 não Não, não, não Ai, caramba Aaaaah Yeah Yeah, galera Parece que o Ryder conseguiu, pessoal E agora ele vai esconder o veículo dele no lugar secreto Que no caso é esse posto aqui Tá, legal Bom, aqui no posto tem um lugar secreto Que é lá em cima, no segundo andar E é aqui mesmo que eu vou guardar todos os veículos da patrulha canina Que eu conseguir recuperar Aqui, tamo chegando Legal, tá Eu acho que aqui é um bom esconderijo Na vaga de deficiente Ha, ha, ha Galera, isso é um pouco errado, né Ah, 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 ah Olha ali Quem tá ali? Pessoal, o que a Sky tá fazendo com o veículo do Rubble? Eu acho que essa não é a Sky do bem É a Sky.X Exatamente Ela deve ter roubado esse veículo do seu amiguinho Rubble E agora o Ryder vai ter que recuperar e guardar esse veículo em um local secreto Ai, quer saber? Eu vou tentar recuperar esse veículo Vamos quietinho Ryder espionando Aqui Bolinha, bolinha, bolinha Hã? Ela fala Olha lá Tá, 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 tá Calma aí Ai, meu Deus Aqui vai quietinho Vai quietinho Aqui Ai, meu celular Calma Bota no moto silencioso Bota no moto Ai, não, não Mãe, para de mandar mensagem Oi, Sky E aí, Sky Como é que você tá? Tudo bem? Hã? Sky Não, não Ah Eu vou pegar bem Não, Sky Desculpa Desculpa, Sky Entra, Ryder Entra Ai, Ryder Vai, eu tô Bora, bora fugir Bora, bora fugir Ai Tchau Sky É, pessoal Eu acho que o Ryder Vai ter que trocar A localização Dos esconderijos secretos Porque ele iria guardar Os veículos ali Bom, agora ele vai ter que guardar Em outro lugar Então bora fazer essas viagens E vamos ver aonde Que ele vai guardar Esse veículo Porque eu não tenho Quero dizer Parece que ele tá indo Pra aquele lugar Que a gente já conhece Que é O esgoto Uhul Yes Vou guardar Os veículos Todos nesse lugar Secreto Esse lugar secreto É o melhor da cidade Ihá Bem aqui Uou Legal Ótimo Agora eu vou voltar lá Pra pegar o meu quadriciclo Porque senão a Sky Vai roubar ele pra ela Bom, beleza Já trouxe o quadriciclo E o carro do Rubble Agora a gente tem que ir atrás Do helicóptero da Sky Quem será que roubou O helicóptero da Sky, hein? A Superbom Sabotar o helicóptero da Sky Quando ela for sobrevoar We will will Bah Vai explodir tudo Hehehe Iiii Azubabão Droga Esse lesado Desse Azubabão Tá sabotando Ai caramba Cuidado Rider Galera O Rider vai lá Pra tentar recuperar o helicóptero Tomara que ele não sofra um acidente Ai meu Deus Tô tão preocupado Velho Quer saber Eu não quero nem ver Não quero nem ver Eu vou até tampar meus olhos De sair daqui Só pra não ver o Rider Se ferrando Tchau Ah legal Já cheguei aqui E agora é só eu pegar o helicóptero da Sky Pra guardar no meu lugar secreto Ah eita Azubabão Pronto Ih ó Sabotado Hehehe O que será que o Azubabão fez ali hein Não faço ideia Ele devia estar Ele devia estar colocando óleo na correia Bom mas agora eu vou ter que batalhar com ele Azubabão xixi Aqui Vou pegar aqui um taco de beisebol E eu vou dar um basta nesse super vilão do Rainbow Friends Aê Azubabão Ah Azubabão Ah então volta aqui Volta Ah quero ver ele entrar Quero ver ele entrar Ah não 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 Rider não Rider Cuidado Azubabão Azubabão Uuuuh Ai Pera aí Que barulho estranho é esse Que barulho de helicóptero quebrando Ai caraca Não Me dei Me dei Calma Ah Uou Olha onde eu vim parar Não 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 O helicóptero tá muito ruim Não Não droga 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 Ah Ah Droga o que eu vou fazer Como é que eu vou Pula Rider Pula Ah Vim parar aqui Cadê o helicóptero da Sky agora Tá ali Eita preula É galera O helicóptero da Sky é melhor a gente deixar de lado né Não deu pra ele Esconder em um local secreto Ah Ah é você Spider-Man Que tá com o barco do Zuma né Haha Quer saber Eu vou Ele tá dormindo ali em cima Eu vou chegar de fininho E eu vou entrar dentro desse barco Eita galera Valeu Homem-Aranha Ah Não 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 Ai não Tchau Aranha Peraí Ele tá vindo atrás da gente Ele tirou um barco do Ai caramba Corre Volta Rider Galera Galera o problema é que esse barco do Zuma é muito devagar Olha isso Vai corre Que perseguição incrível Ele tá atirando Ele tá atirando Corre Volta Rider Uuuu Nossa ele tá atirando em mim Não faça isso Esse barco fura Ai ele fura Você vai ver o que vai furar O seu nariz Não 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 Fim da linha Fim da linha Fim da linha Você não vai fazer isso Uuuu 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 Ah Ah Vamos 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 meter a fuga agora Uuuu Yes Agora Beleza galera Parece que o Rider conseguiu Pegar vários veículos da Patrulha Canina E guardá-los agora em um local secreto Bora no lugar secreto Pra ver como é que ficou essa coleção de veículos secretos Nossa eu falei secreto umas 10 mil vezes nessa bosta Olha só a nossa coleção de veículos secretos Galera eu espero que vocês tenham curtido Infelizmente o helicóptero da Sky explodiu Mas enfim Valeu até a próxima aventura da Patrulha Canina E tchau